Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP no valor de R$ 678. O Ministério do Trabalho está enviando uma correspondência para alertar quem ainda não retirou o benefício. O abono salarial já foi pago a quase 19 milhões de trabalhadores. Tem direito a receber quem trabalhou com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior, recebendo em média até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador também precisa estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos. Todas as informações estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego.